Boa noite meninas! Eu sou Jéssica Eu sou Geandra E nós resolvemos fazer um canal aqui no Youtube Porque eu particularmente adoro assistir os canais do Youtube Então eu combinei com a minha irmã e a gente decidiu fazer um canal também Hoje a tag que a gente vai fazer é a tag Irmã Gênia A gente vai responder algumas perguntas sobre nós Aquelas perguntas que as pessoas fazem geralmente O que a gente gosta, esse tipo de coisa, tá? Quer falar alguma coisa, Geandra? Não, por enquanto é só, né? Você já tá falando Eu falo demais As perguntas eu peguei no site de Camila Luz Eu não conhecia ela, mas foi o primeiro site que eu consegui as perguntas Então aqui tem 25 perguntas Aí eu vou fazer acho que umas 10 a 12 perguntas Pro vídeo não ficar muito longo Quem é a mais velha? Eu Geandra é a mais velha Por quê? Vou dizer por quê Certo Todo mundo vai perguntar, mas Gênia tem a mais velha? Por que tem a mais velha? Tipo, tem a mais velha por horas, né? Porque eu nasci com uma hora antecipada do que já E eu não sei se é 5 minutos Exatamente Então a mais velha Geandra Qual o apelido entre vocês? Eu chamo Geandra de G E eu chamo ela de Jesquinha Qual era a brincadeira preferida de vocês na infância? Na verdade a gente tinha várias Mas o que sempre predominou entre nós duas foi moda Então tudo que tinha Alguma coisa relacionada à moda Destino e maquiagem Maquiagem Essas coisas Essas coisas Sempre O que te irrita na sua irmã? Ela grita demais Eu não suporto E ela não tem paciência com nada Tudo é do jeito dela Tudo é nos mínimos detalhes Eu também sou muito detalhista Nós somos de virgem Nós temos o signo de virgem Virgem sempre tem essa coisa de mais detalhista Nós temos muito isso Mas Jéssica é demais Demais Tá bom Quinta pergunta Acho que é a quinta pergunta, né? Eu me perdi Mas Se vocês pudessem viajar Pra onde iriam juntas? Maior Compras Compras Estados Unidos Essas coisas Tudo que a gente pudesse achar De barato De achado É E é isso que vocês vão ver Bastante aqui no canal Porque A gente adora comprar Coisas baratinhas Que funcionem Que nem as coisas mais caras Exatamente Inclusive Deixa eu lembrar Que todos os nossos acessórios Que vocês vão olhar Nos nossos vídeos São da nossa Loginha Da nossa lojinha Que é da Galeriche Que vocês podem até seguir A gente vai deixar o link Do Instagram Aqui embaixo E quem quiser fazer alguma compra É só falar com a gente Quem é a mais alta Nenhuma das duas Todas são do mesmo Da mesma altura A gente já participou De uma seleção De modelos E tudo mais Apesar da estatura Muito, muito baixa E quando a gente Foi lá Para medir As duas Eram do mesmo Tamanho Sério mesmo As duas Eram do mesmo Tamanho Então A altura do mesmo Tamanho A outra pergunta O que a sua irmã Faz de melhor O que a sua irmã Faz melhor Diga primeiro você Que é o nome da Mais... E a Geandra Acho que maquiagem Acho que ela faz Ela maquia melhor Do que eu Eu acho Inclusive Hoje Quem me maquiou Foi ela É... Jéssica Os looks, né Você vai se vaginhar Cozinhar um pouco Mais ou menos Eu sei que eu sei Cozinhar assim Cozinhar Eu não sei nada Então deve ser por isso Que ela deve estar dizendo Que sabe muito Cozinhar Mas ela sabe o básico Certo? Mas assim Que é chão de looks E tal Ela vai mais na frente Eu também É... Qual tipo de música Ou a música preferida Da sua irmã Eu não vou dizer A música preferida Porque agora Eu não vou lembrar Mas o tipo de música Que eu creio Que ela gosta Forró Forró E eletrônica Com certeza Né? É E você? Não Porque eu acho Que você gosta Eletrônica, né Porque sua namorada Mas Eletrônica Eletrônica E Jove Iron B E essas coisas É Vocês têm alguma coisa Em comum? Já perdeu a conta Das Foi É Ficou assim Bem aleatório Gente Eu não Não contei Coisa de primeiro brilho É Coisa de primeiro brilho Relevem Com moda Agora eu não perdi Você tem alguma coisa Em comum? Moda É Pronto Moda Gostamos das mesmas coisas Moda Moda Moda, maquiagem Tudo isso Que envolve moda Vocês têm A mesma personalidade? Não 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 mesmo Tudo diferente Inclusive Tem muita gente Que acha que Só porque Não é assim Ou assado A outra Tem que ser também Não é Gente Totalmente diferente Tem muitas coisas Que eu não gosto Que ela gosta E o contrário Mas também Tem coisas Que a gente gosta Como a gente Falou agora Moda Essas coisas A gente gosta Mas não é tudo A personalidade É totalmente diferente Nós somos outra pessoa Tipo Só porque a gente É gêmea Não quer dizer Que a gente gosta De tudo Da mesma coisa Seja do mesmo jeito Nada a ver Inclusive Quando nós éramos pequenas Eu acho que Isso acontece Com toda mãe Com todas Todas as filhas Ou filhos Que são gêmeos Sempre a nossa mãe Queria vestir a gente Igual E tudo mais Mas a partir dos 7 ou 8 anos A gente já foi Tirando isso Começou a mudar tudo Até o cabelo As roupas Tudo era diferente Então é uma coisa Assim que a gente Já pra vocês perceberem Que a nossa personalidade Não é igual Porque se fosse A gente já Já estaria usando Estaríamos usando As mesmas coisas Mas não Cada uma segue Um estilo diferente E assim a gente vai E essa é a pergunta Que é a que mais acontece É a pergunta mais chata Que a gente recebe Mas é normal A gente já Já entende Porque desde criancinha A gente já Lidar com esse tipo De pergunta Então a gente leva Meio que na esportiva A gente já Responde várias vezes Já respondeu várias vezes Esse tipo de pergunta Então a gente já está acostumada Meio que já está acostumada Outra pergunta Que a gente escuta muito É tipo Ah se eu lhe beliscar A outra vai sentir Gente claro que não né Porque eu sou uma pessoa Ela é outra Como eu acabei de falar Anteriormente Nós somos pessoas Totalmente diferentes Nós só somos parecidas Mas nós somos Duas pessoas Certo? Normal Como qualquer outra Gente É isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Certo? Nesse canal A gente vai abordar O que é gênero? Quais assuntos? Moda, maquiagem Música A gente tem uma irmã Que canta muito bem Então a gente vai estar Mostrando esse hobby Essa parte que é dela Pelo menos vamos tentar É Vamos tentar trazer ela Para mostrar o dom Que ela tem Que ela arrasa E é isso A gente vai estar sempre Mostrando coisas legais A gente não é expert Em nada Então a gente vai passar Para vocês um pouco Do que a gente sabe Um pouco de se maquiar Um pouco de se vestir Umas dicas De alguma coisa Que a gente sabe Que seja interessante A gente vai colocar Aqui também Então para vocês Ficarem sabendo De tudo Tem que assistir O nosso canal A gente vai estar Sempre postando Vai tentar Colocar dois vídeos Por semana Assim Dois vídeos A cada semana Certo? Vamos tentar Fazer isso E Igual Isso A gente A gente espera Que vocês relevem Qualquer tipo De erro Ou qualquer outra Coisa do tipo Porque nós somos Iniciantes Então relevem Por favor Alguma coisa Se vocês gostaram Do vídeo Clique em gostei Por favor Nos ajudem Se inscrevam Aqui embaixo No canal Certo? Comentem O que vocês acharam Do vídeo Comentem O que vocês Querem nos perguntar Certo? O que vocês querem Saber Ver também Aqui no canal Certo? Falem o que a gente Pode melhorar Se é algum tipo De iluminação É som Esse tipo de coisa No momento A gente está Com pouca estrutura Vamos dizer Para gravar os vídeos Mas a gente espera Que vocês deixem A sugestão A gente espera Que vocês deixem A sugestão Aqui embaixo Porque é bom Para a gente saber O que está acontecendo O que vocês estão pensando Tá bom? Compartilhem Compartilhem os vídeos Certo? Nas redes sociais De vocês Convidem a Pia A mãe Todo mundo Para curtir o canal Compartilhar Para assistir O assistir Isso mesmo É E é isso aí Beijo Beijo Ela fala demais Ela fala muito Tchau Beijo Tchau